Bom gente, mais uma vez, deu certo todas as coisas, eu regravei o vídeo, tá? Os sabões, e aconteceu a mesma coisa, eu troquei o celular, então realmente o que tá corrompendo é o cartão de memória. Mas eu acho estranho porque eu troquei o cartão de memória, o celular é novo, como eu falei, né? Onde eu gravo. Mas de qualquer forma eu vou mostrar a vocês, isso aqui é o sabão de folha de café verde. Hoje, refiz hoje, hoje pela tarde, e já está seco, em menos de uma hora o sabão pronto. Deixa eu ver se vocês estão vendo pelo menos direitinho, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o... Isso, melhorou. Então como vocês estão vendo aí, ó. Então, é isso que está acontecendo. Eu não sei o que é, mas Deus sabe todas as coisas, tá? Ó. Uma plástica maravilhosa. Estão vendo aqui, né? E eu simplesmente assim, estou sem fala, estou sem saber o que dizer, o que está acontecendo. Mas eu só tenho que acatar os desígnios de Deus, se é assim que Ele quer. Quem sabe Ele não quer me alertar de alguma coisa. E eu não estou percebendo, né? Talvez eu tenha que mudar, talvez eu tenha que melhorar. Ó, eu dei uma rasgadinha aqui. Então, gente, está aqui, ó. Sabão de folha de café verde. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho ainda aqui, o que eu refiz totalmente hoje à tarde. Não estou entendendo por que está acontecendo isso, corrompendo. Comprei outro. E cartão de memória não é barato. Então, gente, está aqui, ó. O nosso sabãozinho lindo. Desta folha aqui, que eu vou pegar e mostrar para vocês, ó. Eu tirei as folhas. Eu ia apresentar agora o vídeo todo para vocês. Mas, olha aqui, ó. Vou tirar um pouquinho. Eu tirei as folhas daqui, tá? Fiz. Ele foi feito com dois litros de óleo. Com 280 gramas de soda cáustica em escamas, R$ 99. Eu coloquei somente 300 ml de água. Bati no liquidificador água morna, tá, gente? Bati algumas folhas, né? Do nosso café verde. E coloquei 50 ml de lauril. Somente isso, gente. E o sabão... Ó, está com cheiro maravilhoso. Mas, por duas vezes eu fiz a receita. E vou mostrar aqui a vocês, ó. Não é somente essa receita, não. Olha o que eu fiz novamente. Está aqui secando. Um já está até pronto. Esse aqui é um outro de sal com sabão homo. Ó, já fiz hoje a tarde. Já está pronto. Só estava gravando agora para mostrar a vocês. Esse aqui é de folha de pitanga. Tá? Folha de pitanga. Só que esse aqui eu fiz com detergente. Por quê? Porque o óleo que eu recebi, aquele óleo ali, Ele veio com óleo de peixe misturado. Esse aqui, ó. Que eu tenho que cortar agora. Vou até mostrar aqui a vocês. Ó. Então, gente. Eu refiz os meus sabões. Mas eu estou tendo problema. Na hora que eu passo. Que eu edito. Que eu estou editando. Que eu estou passando. O cartão de memória. Para o notebook. Para poder mandar para o YouTube. Está corrompendo alguma coisa. Então, eu não sei se é o meu notebook. Está com algum vírus. Alguma coisa. Talvez eu tenha que formatar. Então, é isso que está acontecendo, gente. Tá? Sabão de pitanga. Sabão de folhas. De manga. E sabão de sal. Olha aqui, gente. E ele ficou. Ele ainda por dentro aqui. Está com um pouquinho de água. Vocês estão vendo, né? Eu fiz. Hoje a tarde. Terminei de fazer cinco horas a tarde. Se eu virar aqui, né? Eu acho que sai um pouquinho. Vocês estão vendo aqui a água, né? Com o homo. Botei o homo. Botei o homo. O homo. E sal. Ficou dessa cor porque o óleo está muito sujo. Mas mesmo assim, eu falei que ia fazer. No vídeo lá, está. Estava mostrando. Eu falei que ia fazer para ver se dava certo com esse óleo de peixe. Porque dizem que não dá certo. É a única coisa que a gente pode perceber. Bom, aqui está com cheiro de homo. Dizem que fica com cheiro ruim. Então, ficou bom. Agora, teve um que eu vi que estava com cheiro bem forte. E foi esse. O da pitanga. Que eu até coloquei a essência de pitanga mesmo. Para poder ficar com um perfume melhor. Mas, aconteceu isso. Eu vou colocar para vocês. Eu espero que vocês entendam. Vou colocar a receita direitinho, tá? E vamos tentar resolver isso. Vou botar o notebook para consertar. Vou botar o computador para consertar. Celular já tem outro. Já vi outro já para poder gravar. Porque eu não gosto de gravar com câmera. Eu gosto dessa. É até essa imagem desse celular bem melhor do que a outra. Tá? Então, gente. Essa é a questão. Estão vendo aqui, ó. Tá lindo. Lindo mesmo. Muito bom. Mas, a imagem inicial foi corrompida. Quando eu fui fazer a transferência para o YouTube. Tá? Então, eu tenho que ver. De repente, pode estar vendo algum tipo de... Não sei. Tem tantos... São hackers, não é isso? E alguma coisa pode estar. Porque eu estava sendo informado que o meu computador... E quando eu abri a página do YouTube, estava... Tinha um aviso ali que tinha um outro computador mexendo nas minhas coisas. Ou seja, não autorizado mexendo na minha página. E eu não consegui descobrir. O meu antivírus ali até mostrou o número. Eu printei a página. E agora eu vou procurar saber se realmente está sendo hackeado ou alguma outra coisa. Ou se realmente é o cartão de memória. Porque não é possível, né, gente? Três cartões de memória. Aí é brincadeira. Dois de 32 GB e um de 8 GB que eu coloquei. Gravo a primeira parte. Se eu não tirar na hora e colocar, passar para o notebook e na passagem para o notebook. É a hora que acontece isso. Vocês veem que eu só estou com quatro vídeos esse mês. E justamente por causa disso. Porque eu gravo. Tem ainda o vídeo do amaciante. Tem muitos vídeos. Então é uma coisa assim. Não vou falar assim. A coisa do inimigo vai me prejudicar. Não. Porque às vezes pode ser o nosso. A gente pode botar a culpa tudo no nosso inimigo. Não, né? A gente acredita que exista. Não acredito que exista um olho grande. Essas coisas tudo assim. Eu sei que existe inveja, né? E que a inveja mata. Eu não acredito que alguém vai invejar alguém que não tem nada. Não tem nada para ser invejado. A única coisa que eu faço é o sabão. E que tem um monte de youtubers aí também que fazem sabão. Tá? Então eu espero que vocês compreendam. Eu estou colocando aí. Vou colocar a forma de fazer. Vou explicar melhor até os outros sabões. Quando eles secarem, tá? Mas hoje eu vou estar colocando esse vídeo de sabão de folha de café verde. Tá? Então um beijo muito grande para vocês. Obrigada por vocês compreenderem mais uma vez. Tá? E amo vocês. Beijo. 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 Obrigado.